Casar para mim é você amar tanto uma pessoa que você deseja acordar e dormir todos os dias ao lado dela, mas principalmente é você conhecer todos os defeitos dessa pessoa e mesmo assim você ser apaixonado por ela, passar todas as dificuldades e alegrias e tristezas juntos. Nossa ideia de querer fazer o casamento aqui é justamente que a gente queria fazer uma coisa diferente do tradicional. Quando a gente começou a pensar nessa possibilidade de casar e de construir uma família, eu acho que Vegas surgiu para a gente e os dois toparam na hora. E eu acho que Vegas é exatamente isso. Você entra e você fala, nossa, acho que eu estou dormindo, que lugar maravilhoso, que incrível. Eu não poderia ter escolhido um lugar melhor. O que eu mais gosto do Paulo, além da sinceridade, que ele é muito sincero, é o sorriso dele. Eu acho que quando a gente está junto e a gente está feliz e ele sorri, é muito maravilhoso. O dia que eu conheço o Paulo, eu acho que eu sempre costumo falar que parece que as nossas almas se encontraram. A gente foi numa balada que a gente nunca tinha ido, só que o mais engraçado é que nesse dia a gente não trocou uma palavra. A gente só se olhou, mas esse olhar foi tão mágico, tão maravilhoso que naquele momento eu tinha certeza que ele era o homem da minha vida. E depois a gente se falou pelo telefone e viemos a nos encontrar alguns dias depois. A gente conversou um pouco, o tempo era curto, não tinha nem muito o que falar. Mas a gente já sente quando é uma coisa mais forte do que o normal. Não é apenas uma pessoa que te atraiu aquele momento. Hoje eu acho que eu estou me sentindo a mulher mais feliz do mundo, a pessoa mais pra diante do mundo. Porque eu estou do lado das pessoas que eu mais amo na vida. E me casando com o homem que eu sempre sonhei, então eu não poderia estar mais feliz. Meu amor, queria te prometer que daqui pra frente iremos construir uma vida muito boa, sempre juntos, nas dificuldades e nas alegrias, porque tenho certeza que você é a pessoa mais especial do mundo pra estar do meu lado. Te amo muito, quero que você seja muito feliz, muito comigo. E eu, a gente esperou seis anos pra esse dia chegar. E eu só queria dizer que eu amo muito você, que eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa. E que eu vou te fazer o homem mais feliz do mundo. Te amo muito, muito, muito. Te amo muito, muito.